A meia-noite em ponto, eu bati no portão da Calunga Quem me atendeu foi da tacadeira e perguntou o que eu queria Disse quero entrar só pra ver o que acontece Dia primeiro de novembro, depois que escurece Dia primeiro de novembro, depois que escurece Quando o galo canta, a terra teme, tudo se levanta São os eixos que vão sair, depois da meia-noite eu não te quero aqui São os eixos que vão sair, depois da meia-noite eu não te quero aqui Foi o Tata, a tacadeira que mandou O meu corpo arrepiou Uma voz, eu vou vivendo das almas Seu ângulo foi quem me chamou Foi o Tata, a tacadeira que mandou